Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo Que me santificou, Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos Do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tens direito As adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça E fazer todas as reparações por todos e por cada pecado Vem, Senhor, na Tua divina vontade Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria Que possui todos os dons e os frutos da divina vontade Dá-me a Tua divina vontade Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer E em todas as ações que eu farei durante o dia Amém Trecho do Livro do Céu, do dia 23 de maio de 1899 Hoje, Jesus brinca e fala do verdadeiro desapego Jesus, nesse trecho do Livro do Céu, explica a Luísa o que é desapegar-se de tudo Mas antes, ele mostra a ela o apego de pessoas Que cobiçavam as riquezas, as honras, as glórias E até quem cobiçava santidade E tantas outras coisas Mas não por Deus Mas para serem encoderadas como algo grande pelas outras criaturas Ele então revela que a primeira coisa Que ele tanto recomenda É o desapego de todas as coisas E até de si mesmo E quando a alma se desapegou de tudo Não tem necessidade de se fazer força Para estar longe de todas as coisas da Terra O que eu entendi nesse trecho É que um verdadeiro desapego É quando a pessoa se desapega de tudo De todos E até de si mesmo E assim Não precisa se esforçar para estar longe Porque Conseguimos sentir desprezo Por essas coisas naturalmente Por exemplo Eu era apegada a assistir filmes na internet E gastava tempo com isso E deixava de fazer algo que fosse mais agradável a Deus Como por exemplo Ler e meditar o livro do céu Para crescer No conhecimento de Deus Porque Ele é o nosso fim último Nós não temos Nada nesse mundo Que seja mais importante Do que Conhecer a Deus Do que Estar unido a Ele Pensar Na nossa alma Pensar Na eternidade Mas Agora Vivendo nessa Consagração A divina vontade Eu me desapeguei Dessas coisas E Decidi Ler o livro do céu Naturalmente Sentisse O desprezo Em ficar Assistindo filme Todos os dias Como eu fazia E Agora O tempo que eu perdi Com isso Eu fico aqui Meditando o livro do céu E Não me incomoda Isso Mas Faz com que eu me sinta Livre Para escolher Fazer a vontade de Deus E não é Só nisso não Eu Me desapeguei De muitas coisas Me desapeguei De De pessoas Que antes eu Meio que idolatrava Algumas pessoas Que Eram pessoas Assim De muita oração Do grupo Do grupo de oração Eu tinha elas como Como que santas E Quase que Faltava fazer reverência Para elas Quando Eu as encontrava E agora Eu vejo Essas pessoas E Desculpa Eu vejo Essas pessoas E eu vejo Elas como As outras Pessoas Eu vejo Normalmente Eu vejo elas como Pessoas humanas Normais Assim como Eu me vejo Também Só que O que mudou Foi dentro De mim Não mudou nada Fora de mim E isso Não é uma coisa Ruim Esse desapego Porque Nós temos Que Viver Para fazer a vontade De Deus Nós temos que Estar Conectados Com Ele Apenas O dia todo E Tem certas coisas Que nos distraem Que nos Desvia o nosso Olhar Dele E Por isso Ele A primeira coisa Que ele disse A primeira coisa Que ele Que ele tanto Recomenda É o desapego De todas as coisas E até De si mesmo Desapegar De De si mesmo É não ter mais Vontade Própria É fazer só O que ele quer Não ter mais Querer Não fazer mais planos Não Não ficar Pensando No futuro Mas Viver a cada dia É Atento A fazer Só o que ele quer Morrendo pra si mesmo Desapegando totalmente De si Amém O que ele quer O que ele quer É É Obrigado.